E aí rapaziada, estou com aqui um grupo aqui que veio de Volta Redonda, né? Volta Redonda. É, mas são todos dos Papalégua, né? Papalégua, né? Não, sem nome não. Sem nome, né? Rapaziada. Como é teu nome? Dene. Dene. Adani. Adani. Hugo. Hugo. Giovanni. Giovanni. Maurício. Maurício. Gabriel. Olha, para o Papalégua que quer pedalar aqui, então, vai ser de Volta Redonda, que é Guaratinguetá, Guaratinguetá, Paraty, Frade, Muriqui, Itapuçã, sei lá, nós vamos lá no... Aí, eu passei com ele, então. Não, não, não é agora. 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 Então, é isso rapaziada. Encontrou esse grupo legal, estou superando aqui o grupo do Pimpedal para passear. Convidei o rapaziada aqui, mas rapaziada parece que está com outro projeto aí. Vamos em frente, certo? Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 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 Valeu, valeu. 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 Um abraço a vocês. Tá bom. Valeu. Bom passeio. Depois vai no meu Facebook lá. Eu de boa. Página. Caureca. Eu vou lá depois. Caureca. Valeu. Um abraço a vocês. Um abraço. Bom passeio. Bom passeio. Tchau. Tchau.